A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Oh da casa nobre gente, oh da casa nobre gente, abri-te-nos e ouvireis, abri-te-nos e ouvireis. Uma história de pês-mar, uma história de pês-mar, passada com o Rei dos Reis, passada com o Rei dos Reis. Deitados na cama, cobertos com o pé, acompanhadinhos com anjos do céu. Oh anjos do céu, que tão bem cantais, cantai ao menino bendito sejais. Levantai-vos meus senhores, levantai-vos meus senhores, desse banquinho de prata, desse banquinho de prata. Vim de nos dar as janeiras, vim de nos dar as janeiras, que está um frio que mata, que está um frio que mata. Deitados na cama, cobertos com o pé, acompanhadinhos com anjos do céu. Oh anjos do céu, que tão bem cantais, cantai ao menino bendito sejais. Deitados na cama, cobertos com o pé, acompanhadinhos com anjos do céu. Oh anjos do céu, que tão bem cantais, cantai ao menino bendito sejais. Oh anjos do céu, que tão bem cantais.